Vê se não demora, até tô querendo te ver Tô contando as horas pra ser só eu e você Percebe as paradas que acontecem aqui dentro Lembra tá na base pra bater esse sentimento Baby vem comigo, oh eu te garanto que aqui é sem perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando vai ser